Dois anos atrás, pesquisadores anunciaram evidências de um grande lago subterrâneo de água salgada em Marte, no polo sul do planeta. Novas observações agora confirmaram que o lago realmente está lá, e não é o único. Conforme relatado na Nature Astronomy, vários corpos d'água foram descobertos ao redor do lago principal, que tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Os corpos são separados uns dos outros por faixas de terra seca, e estão todos localizados a cerca de 1,5 quilômetro abaixo da superfície de Marte, em uma região chamada Plano Australe. Confirmamos a existência do grande corpo d'água de forma independente, e também encontramos outras manchas. Então isso significa que não é uma descoberta isolada e casual, é um sistema, e isso muda as coisas, disse a autora do estudo, professora Helena Petinelli, da Universidade de Roma. Como essa água permanece líquida nesses lagos, é um grande enigma. Espera-se que a temperatura seja de menos 68 graus Celsius. Na superfície, os lagos subglaciais da Antártica permanecem líquidos graças à pressão do gelo acima. Para que a água permaneça líquida sob a temperatura gelada de Marte, a pressão do gelo acima não é suficiente. Os pesquisadores acham que devem ser lagos salgados, com altas concentrações de sal. As novas observações também sugerem que não são recursos novos ou temporários. Eles estão lá há muito tempo, alguns milhões de anos ao menos. Provavelmente foram cobertos pelo gelo progressivamente quando o clima do planeta mudou, explicou a professora. Para fazer a descoberta, os cientistas usaram técnicas que já foram empregadas para estudar lagos subglaciais sob as camadas de gelo da Antártida e da Groenlândia. No entanto, estudar lagos em outro planeta é um jogo diferente. As observações na Terra são feitas por avião 500 metros acima do gelo, enquanto Marsis, o instrumento usado no trabalho, opera a uma altitude média de 400 quilômetros. Estudos adicionais e a descoberta de mais lagos serão difíceis com os orbitadores atuais em torno de Marte. Mas a equipe acredita que é muito provável que exista ainda mais água aprisionada abaixo do gelo no polo sul do planeta vermelho. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.